É um avião muito fácil, muito gostoso de voar, apesar do tamanho, tecnologia de última geração, parte de mando de voo, qualidade de voo, tecnologia 100% brasileira, toda desenvolvida dentro da IMAER. É um avião fantástico, um avião multimissão dentro da aviação de transporte, faz transporte de carga, lançamento de carga, lançamento de paraquedistas, reabastecimento em voo, tanto como reabastecedor, como avião recebedor. Operar na Antártica também. Operar na Antártica, operar em pistas não preparadas, enfim, avião multimissão. O fato de transporte a jato só agrega capacidade de velocidade no transporte de carga. Principalmente nos dias de hoje, onde existe um problema de custo, de tudo, com tensão, diga. Essa tecnologia que o comandante de custo acabou de colocar, ela reflete no preço da hora de voo ser reduzida. São coisas mais modernas, mais eficientes. Então, manter o avião é mais barato. E isso é um impacto muito grande para qualquer país, para qualquer flosaco.